Olá pessoal, hoje eu venho com receitinha super gostosa Já falei com meu marido e com meus filhos Hoje a gente vai ter uma surpresa e eles adoraram A receita é chamada Chili to go O que que vem a ser? A chili? Chili é a pimenta malagueta Mas aqui, olha só, é como se fosse tipo uma cassarola Com feijão, com carne e claro, a pimentinha malagueta, né? Esse aqui eu comprei pronto, tá? Mas se vocês quiserem um dia eu posso ensinar vocês a fazer E Chili to go, to go, que significa parar Que você pode, se você está numa festa, por exemplo E você pode levar esse copo com você Você pode comer a qualquer momento Então super fácil Então o que vocês vão precisar? Um copo transparente, eu acho que fica até melhor Porque vai mostrar as camadas aqui, assim Então fica super bonito O alface, né? Uma saladinha Azeitonas pretas O sour cream, que esse creme é azedo Queijo, cheddar Tomates É claro, o chili, que eu comprei na lata Esse aqui é de peru, tá? É fat free E com esses dois abacates Eu vou fazer a guacamole Porque eu vou começar A colocar todos os ingredientes aqui Mas na hora eu quero colocar fresquinha a guacamole Que eu gosto de fazer sempre na hora E também eu vou esquentar o chili Aqui pra colocar também Então vamos começar agora E acabar lá pra 5h30, 6h da tarde É o horário que nós comemos Então olha só Vamos preparar aqui Então a primeira coisa que nós vamos colocar Aqui vai ser o cheddar Em cada copinho Vai ser a primeira Camada Tá vendo? Primeira camada A segunda camada Vai ser de tomate Vou colocar assim Depois eu vejo Eu vou trocar esse copinho Parece que veio com uma Uma colinha dentro Deixa eu trocar aqui Para um outro novo Um segundo Voltando aqui Vamos lá Vamos lá. Vamos pegar esses dois tomatinhos. Bem, a terceira camada é uma alface. É tipo um taco. Quase um taco. A gente pode colocar a chile também no taco. Que delícia. E também agora, essa outra camada vai ser com esse sour cream. Pronto. Como eu falei, agora vem o chile, que eu vou esquentar mais tarde. Vem a guacamole, vem um queijinho e vem também as azeitonas pretas. Mas isso vai ser mais tarde. Então, quase seis horas e a gente vai completar aqui os copos. Então, vocês viram que levava o queijo cheddar, o tomate, coloquei o alface e também o sour cream. Aqui o creminho azedo. E agora, o que que vai? É esse chile que está assim. O cheirinho está delicioso. Nossa! Ai, ai, ai. Vou colocar aqui em cada um. Olha só. Nossa, que cheirinho gostoso. Esquentei, tá? Pra ficar quentinho. Que frio. Chile frio não dá. Eu tinha deixado esses copinhos na geladeira, tá? Esperando até dar as cinco horas da tarde, cinco e meia. Esperando meu marido chegar. Eu tenho uma outra latinha, se quiserem mais, eles podem colocar. Bem, agora eu vou colocar o guacamole fresquinho, que eu fiz agora há pouco. Nossa! Esse ficou uma delícia. Ficou super gostoso. Muito gostoso mesmo. Fica um copinho tão bonitinho, né? Bem, aqui. Olha só. Agora eu coloco mais um pouquinho de queijo. Olha só. E por cima, eu vou colocar umas azeitoninhas pretas. Essa aqui, olha que maravilha, já está cortadinha. Adoro a azeitona preta. Olha só. Vou servir com refrigerante ou com suco. Porque eles vão decidir. Talvez uma limonada. Ontem eu abri uma limonada. Estão um dia, assim, super gostoso. Estão uns 25 graus. E nós vamos comer isso? Nossa, que não há chips. Que não há chips. A gente fala aqui, ó. Que eu recebi. Simples 7. Que é uma delícia. A gente tem de vários sabores. E este vai ser o nosso Chili to Go. E cada um vai receber um garfo, né? Olha só. Olha que delícia. Se for pra uma festa, pode colocar o plástico, né? Mas aqui eu nem vou colocar. Eu tenho. Mas eu nem vou colocar. Olha só. Que lindo. Espero que tenham gostado. Esse prato é facílimo de fazer. E fica uma delícia. Um abraço grande pra vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.